Música Bom, primeiramente quero agradecer a recepção, já está aí o resultado, a casa cheia, né? Fomos muito bem recepcionados aqui no estado, graças a Deus. Essa filial do estado é filial de número 6, mas do grupo entre o estado de Goiânia, o estado de Minas Gerais, Mato Grosso e Rondônia é a filial de número 206. Inclusive vai ter a 207 aqui na avenida mesmo, logo ali perto da Casa da Lavoura. Estamos muito contentes em abrir mais uma filial aqui, a expansão e projeto aqui no estado. Até 2023 é 50 lojas só que dentro. Lembrando também que nós trabalhamos com crediário próprio, não trabalhamos com financeira. Isso é um recurso próprio nosso mesmo. E fato é que nós cobrimos qualquer oferta anunciada pelo concorrente. Quer fazer sua pesquisa? Pode fazer. Traz aqui que nós cobrimos na hora. Seja à vista, seja no cartão, seja no crediário, não tem problema. Lembrando que hoje toda a linha de imóveis está em 12 vezes sem juros no crediário. Toda loja em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito também. Todo mundo convidado, tem bastante promoção. Se eu for falar aqui não vai dar tempo. Tem bastante promoção. Venha para cá, venha nos prestigiar, convidando toda a população de sítios, chacras e fazendas. Que venha nos prestigiar, que a Eletro Casa é uma das redes que mais cresce no Brasil hoje. O nosso diferencial vai ser o preço, atendimento e diversidade de mercadoria. Nós temos várias diversidades de mercadoria. As guarda-roupas, sofás, lavadoras, TVs, tudo diversos. A expectativa é muito grande do público daqui, tanto de uma a tanto para a outra loja. Nós estamos com a equipe qualificada para estar atendendo todo mundo. Trabalhamos com o crediário próprio, cartões em 10 vezes sem juros e estamos aqui preparados. Facilidade na compra.